Nós estamos construindo um negócio chamado bancada cidadã para disputar a eleição agora em 2020 pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Então a gente se pensa e nós somos uma construção suprapartidária. Se você analisar o mapa aqui, você vai ver números verdes, tá vendo? Eu vou tirar os outros números, só vou deixar os números verdes aqui, tá certo? Esses números verdes são os co-vereadores que nós temos. Cada pontinho desse é um co-vereador e nós estamos espalhados pela cidade. Então a ideia é que em cada lugar desse seja um centro de articulação e de organização de base. Então a gente chama isso de SEBASE, Central de Empreendedorismo de Base. Onde é que está a política real que ninguém discute na cidade? Isso é no Brasil todo, mas como a eleição é municipal e a gente quer fazer um trabalho recortado, porque a gente não vai resolver o problema do mundo de uma vez só, a gente precisa tratar de caruaru, tá certo? Então esse é o campo onde a gente está atuando. Então onde é que se decide, onde é que se operacionaliza a política pública municipal? São nessas leis, na LDO, na LOA e no Plano Plurianual. Então é lá que a gente precisa construir a sugestão e o empoderamento das comunidades de forma organizada. É a política dentro de onde ela precisa acontecer. E para isso a gente precisa apresentar algo que seja sustentável, que seja tecnicamente viável. Porque não adianta só o povo querer. É preciso o município ter condição. É preciso estar dentro de uma estratégia de desenvolvimento a curto, médio e longo prazo. É preciso a gente pensar de uma maneira mais complexa, entende? Então a gente tem que aliar aí o lado técnico com o lado político, para que a gente tenha o volume de votos suficiente, para que a gente tenha a tecnicidade suficiente, para a gente dar um passo à frente. Nós estamos num partido que é um partido dos melhores partidos a nível nacional. Ele nem é de uma extrema esquerda, nem é de uma extrema direita. Ele precisa de quantos votos para ganhar aqui? Todo e qualquer partido dentro de Caruaru precisa ter 8 mil votos para fazer o coeficiente devido à mudança na legislação eleitoral, que acabou com as coligações partidárias. Então é um jogo difícil para todo mundo. A gente tem por um lado a prefeita com 17 vereadores, mais alguns secretários e até possivelmente vice-prefeito querendo se eleger. E para que isso aconteça, todos os partidos pequenos têm que estar de fora da Câmara, porque só eles têm aí 20 vereadores, só tem 23 vagas na Câmara. Então para eles ganharem, tem que todo mundo, ninguém eleger ninguém, isso não vai acontecer na cidade. Os partidos vão eleger seus representantes. E para que cada partido eleja seu representante, ele tem que ter no mínimo 8 mil votos, que é o coeficiente eleitoral. Então o PSB, graças a Deus, a gente tem condição de fazer isso. Só a bancada cidadã, da forma que a gente está se organizando, com alguns candidatos independentes e outros que são, co-vereadores que vão lançar a candidatura coletiva, a gente já garante esse coeficiente, se Deus quiser, mas a gente também tem outros atores que estão jogando nesse processo. A gente já vem, na nossa Constituição, nos preocupando exatamente com isso, de fazer o coeficiente. Então a gente tem hoje, graças a Deus, uma boa base eleitoral. Então a gente tem em torno de 70, hoje, 70, 75 quadros, e a gente quer chegar em julho com 100 quadros políticos. Muitos dos quadros são voluntários, são professores de universidade, são profissionais liberais, artistas, que estão engajados, acreditando nesse processo de fazer com que a política se efetive na realidade. Para que a gente saia dos discursos megalomaníacos, dos discursos não verossemelhantes, e a gente passe a viver a realidade, que a gente discuta a política do âmbito das leis orçamentárias. Porque aí sim, a gente conseguindo emplacar as demandas da sociedade nas leis orçamentárias, vai partir para outra dimensão, que é fiscalizar para que aconteça. Então aí sim, a gente vai começar a pensar em avançar para um caminho de mais dignidade para o conjunto da sociedade. Agora, para que a gente faça isso, é preciso a gente construir uma equipe especialista, técnica, isso não tem condição de fazer nos modos tradicionais. Não há como a gente discutir uma política da cidade de 400 mil habitantes, com quatro assessores e um vereador. É impossível. Enquanto você tem a prefeitura com quase 10 mil funcionários, já teve época de ter 20 mil funcionários, você tem o gabinete do vereador com quatro funcionários. Quer dizer, isso aí só dá mesmo para eles fazer os negócios... Não quero criticar ninguém. Eu quero construir uma nova alternativa, fazer diferente. Eu não quero criticar as outras pessoas. Mas é só título de ilustração... Isso é legal. Isso aí também não ficando com a mão amarrada, porque não vejo só má vontade, não. Eu vejo que também é falta de capacidade, porque não tem como contratar, não tem gente suficiente, e os caras muitas vezes não têm esse conhecimento. Se você analisar o perfil dos vereadores, você vê que eles não têm determinadas formações. Então eles se limitam e aí terminam enveredando por caminhos de facilidades, e aí a cidadania perde. Mas a nossa construção não é uma construção de botar para trás as pessoas. É muito pelo contrário. É de parabenizar as pessoas que trouxeram Caruaru até aqui. Se você analisar, Caruaru é uma cidade grande, é uma cidade próspera, é uma cidade potente, diante da realidade do Nordeste. Então a gente tem que tirar o chapéu, porque de uma forma ou de outra Caruaru cresce, Caruaru avança. Agora, precisamos mudar. E a gente quer dar um salto qualitativo, apresentando esse projeto que tem como eixo principal a radicalização da democracia, a radicalização da participação direta a partir dos novos meios de tecnologia. Hoje não tem desculpa para que as pessoas não participem do processo político, para que as pessoas não participem da gestão pública. A internet é suficiente para dar voz às populações, e é suficiente para que a gente democratize o poder. E é nesse sentido que a gente vem para, junto com a rede, e não só uma rede de volume, mas uma rede além de volume, porque a gente não pode esquecer que a gente precisa do volume. A gente não pode esquecer que a gente precisa do povo, das pessoas. Mas além de ter volume, a gente precisa também, e nós temos, graças a Deus, um negócio chamado qualidade. Isso é um processo que a gente vai construir, é um processo que não vai adiantar nada se estiver só dentro de Miguel. Tem que ser um processo que se internalize dentro dos outros co-vereadores, para a gente formar realmente uma rede colaborativa, um processo coletivo. E a gente vai fazer desse mandato, para finalizar minhas palavras e colocar à disposição de vocês para perguntas, a gente vai fazer desse mandato uma revolução como o Uber fez. Se você analisar direitinho, a revolução é possível, uma revolução de transformação, como o Uber fez. Claro. Como é que eu faço um paralelo entre o Uber, o InDrive, o Pop 99, essa revolução dos carros de aplicativo com o mandato da bancada cidadã? É isso. Nós somos um pouco disso. A bancada cidadã é um carro que vai ser novo, é um carro que vai ser potente, caro, um carro bom, mas é um carro compartilhado. É um carro que vai ser dividido com muita gente. Muita gente vai usar. Ele não vai ficar parado na garagem. Ele vai ficar rodando 24 horas. Ele vai dar o máximo dele para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico da cidade. Então, é isso. Em vez de a gente ter um carro novo parado na garagem, a gente vai ter um carro dividido entre os diversos pensadores, as diversas organizações que pensam no Acaruaru, inclusive, a melhor para todos. Então, vai ser... Esse mandato vai ser o mandato de Arthur Sá, vai ser o mandato de Jorge, o mandato de Micael, o mandato da Rose, o mandato do Padre Heleno, o mandato de Amanda, o mandato de tantos outros, o Franklin, o Jorge Palmeirense, tantos outros atores da zona rural, aqui da cidade, que vão através desse mandato, de forma democrática, cada um nas suas especificidades, porque dentro das especificidades, dentro das especificidades, quem vai realmente ter a condição de dizer como é, é quem entende. Então, assim, se a gente for falar de zona rural, o Jorge Palmeirense entende, porque ele mora na zona rural. Como é que eu posso falar da zona rural se eu não fui nem na zona rural? Então, esse conhecimento, a gente precisa empoderar, e a gente vai empoderar a partir da coveriança, não só os conhecimentos técnicos, dos aspectos segmentados, que eu estou tratando aqui, mas também dos aspectos geolocalizados, das pequenas comunidades, que não estão nem no mapa da cidade, não estão nem na política pública. Eu estou cansado de conhecer as comunidades de ocupação, as comunidades de periféricas, de palafitas, as comunidades de pessoas humildes, que estão excluídas do contexto do planejamento estratégico da cidade. Eles não existem. Simplesmente, eles não existem no Estado. Entende? E, na verdade, eles existem, sim, e a gente precisa incluir essas pessoas nesse planejamento. A gente precisa incumplê-lo. A gente precisa incumplê-lo. E aí Obrigado.